Olha gente, os pitbulls raivosos, um idoso de 65 anos foi atacado nessa tarde e domingo por um pitbull numa festa infantil, meus amigos. Caso registrado aqui em BH. Mais uma vez, né gente, eu sempre falo, a culpa é dos donos. Vamos acompanhar os detalhes com o Neste Castro. O ataque ocorreu nesta casa no bairro Braúnas, na região da Pampulha, onde estava tendo uma festa de família. No local, várias crianças brincavam no momento do ataque, segundo a polícia. Ainda segundo as primeiras informações da polícia militar, o ataque foi nos fundos da casa, onde eles fazem uma divisa com esse galpão ao lado, que parece estar abandonado. Na parte de trás, segundo os militares, tem uma cerca, não é um muro, é uma cerca baixinha e foi por esse local onde o pitbull passou e atacou o homem de aproximadamente 65 anos. O próprio idoso pegou a corrente que o pitbull usava e conseguiu enforcá-lo e, infelizmente, o cachorro veio a óbito. O homem foi socorrido para o Hospital João XXIII com ferimentos leves no braço direito. A família do senhor não quis gravar entrevista. A perícia compareceu até o local. O dono do cachorro não foi localizado. É, gente, é o que eu falo, né? Quer ter um pitbull, tem que tomar cuidado dobrado, triplicado, né? O cão, via de regra, ele está ali seguindo instintos, né? O ser humano que tem que ser responsabilizado. É pelo amor de Deus. Olha, gente, a gente volta daqui a pouquinho.